E o Estado liberou vacina da gripe para toda a população. Valéria Hein tem as informações. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Stefana Aydar. Boa tarde, Leandro Las Casas. A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população no Estado de São Paulo. A medida vale a partir da segunda-feira, dia 12. São doses remanescentes da campanha que foi direcionada aos públicos prioritários e que agora poderão ser aplicadas para pessoas de outras faixas etárias. Um balanço do governo estadual apontou que até o início desta semana, cerca de 8,5 milhões de doses foram aplicadas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 46% dos públicos-alvo. Com exceção dos indígenas, o único grupo que atingiu 100%, que foi os indígenas, todos os demais públicos tiveram adesão inferior a 65%. A ampliação para a população em geral foi definida pela Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com os municípios, com o objetivo de permitir, então, que mais pessoas sejam imunizadas contra a gripe. Para evitar aglomerações, a orientação do Estado é que a vacinação mantenha a organização do ambiente de forma que haja distanciamento entre as mesas e também dos profissionais e pacientes, além de disponibilização de álcool em gel. A aplicação da vacina contra a gripe deve ocorrer em sala separada, distinta da que está sendo reservada para vacinação contra a Covid-19. A vacinação contra a gripe, é sempre bom lembrar, deve respeitar um intervalo de 14 dias da imunização contra a Covid-19. Stephanie Leandro.